Estou descomprimentado. O nosso Presidente é pouco democrata. Fala mais que aqueles a quem distribui a palavra. Três notas breves. A primeira nota, uma nota para lembrar o nosso professor Armando Marques Guedes recentemente falecido e cumprimento na figura do seu filho, o professor Armando Marques Guedes. Segundo, para lembrar o décimo aniversário do Instituto de Ciências Sociais e Políticas de Cabo Verde que tem contribuído e muito para a difusão do ensino da cultura jurídica em Cabo Verde, agora com dois volumes de homenagens que eu não vou referir porque sou autor de um dos textos, mas que julgo que são importantes. É isso, é importante dizer que não se refere depois a propósito. Por isso, muitos parabéns e muito obrigado por esse contributo. E a terceira nota é para cumprimentar com a minha pedida ao Sr. Professor Jorge Miranda, Diretor de Centro da Faculdade de Direito, cumprimentar as centenas de caberdeanos que tiraram o seu curso na Faculdade de Direito e que souberam construir a nação antes do Estado e no Estado souberam lutar pela democracia e pela liberdade, construindo uma sociedade tolerante e aberta ao mundo. Muito obrigado. 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 Obrigado.